e ai do o alô amigos do canal que fala é o rádio mais um brinco do cama do Isso é porque os mercados estão fechados. Isso é muito bom para a game. Caralho, tá difícil aqui, mano Como é que eu não estou entendendo muito bem como eu vou bater aqui Mas vai ser fácil assim mesmo, até ele? Caralho, velho, mas isso é uma coisa que eu forginho Caralho, morri pra onde? Vamos lá, vamos lá Bicho nojento, velho Espera aí, vamos aí, rapaz Vamos lá, vamos lá É isso Ah, seu lixo Mano, tá muito fácil aqui Mas vai ser isso, só isso mesmo? Ih, mano, foi só isso, muito fácil, cara Parabéns Parabéns Você tem que ser tão fofinado O que mudança você acha que me matando vai acontecer? Ou é isso? É isso? Tuve que me mandando? Ele vem, cara O que é isso? Lave, wipe my ars with the wings of angels while I enjoy a morning tea. Dignity is a myth, like the balance you'd fight for. Aren't you exhausted? Yes. Mas mesmo a luta mais gruelante é menos cansada do que não tomar ação. Dignity is a luta mais gruelante. Dignity is a luta mais gruelante. Dignity is a luta mais gruelante. Mas menino, isso aqui foi muito fácil, mano Mas eu ainda tô tomando muito dano, eu acho, tá ligado? Eu tô com muito dano quando eu tô apanhando Eu vou colocar mais HP Mais HP Eu tô batendo bem Olha, eu acho que conheço esse lugar aqui, velho Eu tenho quase certeza que eu já vim aqui Quer ver? Quase certeza que eu já conheço esse lugar Olha o anjo aqui Morreu, né, amigo? Olha ali, ó Já vim desse lado aqui, velho Já vim desse lado aqui, foi, foi Ok As coisas acontecem de um jeito estranho aqui Mas eu tenho que ir pra cá mesmo Eu tenho que realmente ir pra cá, mas eu não quero ir pra cá A gente vai dar uma explorada, né, velho? Vamos procurar as coisas aqui Tinha coisa pra caramba pra fazer lá, mano Ó, mas não veio alma desse cara, não A gente matou o cara Não vem alma, não vem nada Não dropa nada do boss Matamos o boss e ficou nisso mesmo Foda-se, né? Ficou no modo foda-se Tudo bem Vamos procurar aqui as outras coisas Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Se você apertar a alavanca Você corre nesse jogo, velho Vou gritar pra cá E esse aqui também Cara, agora eu tô meio perdido, hein, mano Ah, não Foi daqui que eu vim Foi daqui que eu vim E daqui que eu volto Beleza Aqui tô aqui Nossa, mas esse boss foi meio É que não é que ele foi borocochou, mano Mas você viu que eles não tem muito ataque? Será que ele tem veneno? Será que aquele negócio verde dele era veneno Eu não fui envenenado? Por algum milagre? Eu vi um corredor aqui em algum lugar Aqui tinha uns monstros Aqui? Aqui tem um cantinho pra passar Então vamos explorar aqui, né? Pra gente ver Os NPC Os NPC Os monstros daqui Aqui, velho Olha o humano aqui perdido Olá, humano Não, pega aqui Pega aqui Dá um brito aqui no meu nariz aqui Vai Beleza Obrigado Eu não perdi todos os humanos, cara Também não vou pegar Eu vou pegar Me nego Me nego Já salvei Já salvei o máximo de gente que dava Não posso sair da minha missão de salvar o mundo Pra salvar o humano Tô salvando o mundo, cara Não precisa salvar essas porcaria de cis-humano Esse é o tipo de herói com a radina zero Deixa eu ir pra cá Tinha um cantinho Tinha um cantinho aqui, velho Então lá é onde tava o humano Aí tem o cantinho ali de cima também, né? Que susto Isso aqui era um monstro, cara Eu não era Era apenas eu Eu e eu mesmo Peraí que a gente vai achar um canto aqui Tenho quase certeza que pra cá Eu vi um caminho Olha lá Tá vendo? Ali, ó É isso que a gente quer Puta, aqui tinha Vulgrin, ó Aqui tinha Vulgrin A gente não passou no Vulgrin Aqui Oi, Vulgrin Aprovação O próximo estágio da provocação será disponível Esse baguinho da provocação Eu não vou fazer agora, não Eu vou fornecer essas almas aqui, bicho Acho que não teria uma Você queimou as almas aqui Você queimou as almas aqui Vai dar um É hora do XP Pum Yeah Pum Yeah Opa Só foi isso Não deu muito isso Fez, gente Onde o Minuto falta aqui Vou criar aqui, ó Mano, eu acho que de força A gente já está mandando bem, tá ligado? Eu queria mais defesa Mas não tem defesa, tá ligado? Então tem que ser HP, cara Deixa eu ver A quantidade de dano que eu posso exportar É isso aqui mesmo, mano Vamos pôr mais a capela Nesse negócio aqui, bicho Cheguei a pelo menos um 40 Que bagulho está feio Calma aí, amiguinho Calma aí, amiguinho Que eu quero ver o que tem pra cá Bom, pessoal Nos seguintes assistem mais Se vocês até agora gostam Então gostem, comentem, comentem O favor de se inscrevam no canal Sobrando no caixinho Jogar de nome do gado Bom dia, boa tarde, boa noite Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto